Música Olá, muito boa tarde. Estamos no arranque do trabalho pastoral em muitas comunidades cristãs, mas párocos e leigos responsáveis por setores da pastoral, da atividade paroquial, retomam um ritmo alterado pelas férias e também pela Jornada Mundial da Juventude. Conosco está o Padre Robson Cruz, é pároco na cidade de Lisboa, com quem iremos também analisar a proposta bíblica da liturgia do próximo domingo. Boa tarde, Padre Robson. Obrigado por estar aqui uma vez mais entre nós no programa Eclésia. Tivemos aí a Jornada Mundial da Juventude, depois chegaram as férias, há sempre aquela dispersão normal, mas agora é um bocadinho o regresso, o retomar da vida profissional de tanta gente, também da frequência e da presença e do trabalho pastoral na comunidade cristã. É por agora que os serviços pastorais começam novamente a retomar, a programar para receber as crianças para a catequese, para as inscrições. Como é que é a vida de um parco e de uma paróquia por estes dias? Bem, as Jornadas Mundial da Juventude, de facto, foram ali uma pausa, quase 15 dias, porque foi preciso organizar uns dias antes, mas não fique a pensar que o mês de Agosto foi fácil. Eu tive os casamentos todos e os batizados todos, e foram muitos. Para uma paróquia de cidades não é normal. E toda essa gente é acompanhada. Estamos a falar da paróquia de São João de Deus. É, acompanhada e vivida e celebrada. Agora, eu acho que este tempo, e sobretudo o mês de setembro, há coisas que são importantes. Primeiro, voltar a ouvir as pessoas. Toda a gente se despeçou um pouco e precisa novamente ser ouvida. Por quê? Porque o relançar a vida pastoral não é apenas pensar que voltamos onde estávamos em maio. É, depois de experiências tão marcantes, e as Jornadas foi uma experiência muito marcante para as comunidades, não só para os jovens. E eu tive de tudo, eu tive acolhimento de jovens, eu tive grupo de jovens que foram peregrinos nestas Jornadas, e, portanto, fizeram a experiência de estar ao lado de gente do mundo todo. E tentar perguntar, decantando a experiência, o que é que nós sentimos que é a voz do Espírito. Isso é muito importante. Há aqui um exercício de memória, que temos que fazer em conjunto, mas é uma memória, olhar para a frente, ou seja, o que é a vontade do Espírito. Segundo, é também tempo de ouvir. Há grupos que, sobretudo, movimentos de implantação paroquial, mas que estão ligados e associados a outras realidades maiores, regionais, diocesanas, nacionais, que muitas vezes também trazem agora desafios concretos, e é preciso ver como isso se entroca no todo da Igreja Diocesana, que também dá as suas pistas. Temos um sínodo dos bispos, que mais uma vez é provável que decorra em dois anos consecutivos, e trazendo um tema tão sensível como é o poder pastoral na Igreja, os desafios do governo da Igreja, à luz do Vaticano II, e eu pressuponho que vai ser o grande acontecimento que vai marcar pelo menos esta década, nós precisamos estar atentos. E, ao mesmo tempo, trazer a originalidade daquilo que é de cada um. Claro, abrindo as inscrições da catequese, os problemas são sempre os mesmos. As escolas mudam os horários, os miúdos querem conjugar aquilo com atividades de tempos livres, a comunidade quer se reinventar, não apenas como lugar onde vai-se ter uma aula de religião, mas como um lugar que é de referência de vida, não é? E pronto, e a agenda já está ocupada até setembro de 24, neste momento, ou seja, nesse aspecto de programação. Agora, dar alma a isto, dar conteúdo, tem que ser também o voltar a congregar as pessoas, não é? E isso é que eu acho que é belo. Por outro lado, quem parte, quem vai de férias, também faz uma experiência comunitária nos sítios onde está, e traz tantas ideias bonitas do que viveu, porque nenhuma comunidade esgota o mistério de Cristo, nenhum de nós está a concorrer a quem é que tem a coisa mais gira e mais inovadora, não é? Nós vivemos desta partilha e os olhos dos cristãos são os melhores olhos de certeza do que o padre, entende? Que o padre fica aflito com tanta coisa. Mas como é Deus que constrói a casa? Este conceito de comunidade cristã é, ou deveria ser, muito mais do que um alinhamento de um horário de missas, ou de um horário de catequeses, em que a pessoa vai e vem. Como é que se cria e como é que se trabalha para criar esta comunidade cristã como lugar de encontro, lugar de afetos, de partilha, de convivência, onde se celebra a fé, mas onde se celebra também a alegria e a amizade entre todos? O primeiro rito de entrada na igreja é o batismo. No batismo das crianças, o rito do acolhimento marca isso, não é? O assinalar com o sinal da cruz diz, olha para isto, isto agora passa a ser a tua casa de família. E a casa de família, onde nós ouvimos palavras que acuam de uma forma diferente, onde os afetos são treinados para fazermos a experiência da verdadeira fraternidade. Para mim, uma comunidade é isto, é a nossa casa de família espiritual. A paróquia devia ser a família dos que não têm família, e uma família maior, porque aquilo que nos une é o sermos de Deus. Os números não são tão importantes, porque posso ter a casa cheia e não ser uma experiência comunitária. O facto de eu sentir que há mais gente a descobrir a beleza do matrimônio cristão, que é exigente, não é? Mas dizem, é isso que eu quero, é a minha vocação diante de Deus. Há mais famílias a quererem ser protagonistas da educação dos filhos. E há mais sede de vida comunitária, que era uma coisa que se tinha perdido, sobretudo durante o período da pandemia, onde o medo, o distanciamento físico, parece que mudava o perfil latino das nossas comunidades. Eu sinto que as pessoas agora querem comunidade, querem rezar juntas, querem conviver, querem fazer festas juntos. E isto para mim é uma casa de família, família espiritual, com uma finalidade diferente. A experiência do sínodo, até na sua dimensão comunitária, local, quando aconteceu, criou muito esta aproximação entre as pessoas, a possibilidade da partilha, do conhecimento umas das outras, do falarem abertamente determinados temas, foi também estruturante. O sínodo diocesano de Lisboa permitiu isto. O sínodo dos bispos não foi tão fácil, porque, por um lado, já havia um cansaço de refletir sobre as mesmas coisas. Acho que a dificuldade do período de consulta, através do instrumento de labores, é sempre esta. As pessoas falam de uma realidade ideal que gostariam, mas nem sempre da realidade com a qual se querem comprometer para que ela surja, não é? E o que eu noto neste momento é que não se está a falar tanto da realidade ideal, mas é que as pessoas estão se a comprometer, de alguma forma, com a vida comunitária. Daí, a perceber que o mistério da igreja tem de ser comunhão, missão e participação, comunhão, participação e missão. E isto é que é o ritmo sinodal, viver mais estreitamente a comunhão, participar nas coisas, não é? E cada um depois descobrir a sua missão no interior da comunidade, na família, no trabalho, na vida pública. E eu acho que, com muita alegria, até às Jornadas Mundiais da Juventude, mostrando uma diversidade daquilo que é ser cristão, na minha comunidade eu tive uma multidão, entende, de espanhóis, tive uma multidão de chineses e de língua cantonesa em geral, não é? Tive uma multidão de língua árabe, não é? Com expressões de fé que são, exteriormente, parecem diferentes. Mas com um desejo de fraternidade que contagiou toda a gente, não é? Para além do acolhimento, essas coisas todas. E eu digo, o ver como os outros fazem, e fizeram, desculpa, na nossa casa, ajudou-nos muito, não é? O Dom Criu Valério, na sua tomada, na humilhia, não é? Na entrada solena, no Patriarcado de Lisboa, lembrava as Jornadas da Juventude, também, nesta dimensão, que com toda esta experiência perdeu-se um bocadinho uma certa receio, uma certa vergonha de falar publicamente da fé, de as pessoas se assumirem como crentes e como cristãos, porque, de repente, parece que toda a cidade vivia nesta onda. É preciso que não se perca um bocadinho esta dinâmica, não é, que se conseguiu naqueles dias? É um facto que, muitas vezes, sem nós queremos, há meios que vivem do ruído, ou seja, comunicação social, sobretudo aquela que tem um pendouço sensacionalista, procura aquilo que é incômodo, que é estranho, não é? E isso eu acho que levou uma certa timidez, porque dentro da igreja nós também não somos muito bons a comunicar, nem internamente, não é? O que eu acho que houve ali é a beleza de ver tanta diversidade com tanta liberdade interior. Não se andava com apitos a mandar aos jovens, não se dizia é assim ou não é. Não, ver a liberdade dessas expressões, de repente, descomplica muito aquilo que na nossa história, é aquilo de Portugal, um bocadinho de alguns medos em relação a uma hierarquização da sociedade, ou um pendor muito sacral do poder. Eu acho que isso foi um bocadinho desmitificado. Não quer dizer que eu não volte, mas isso vai depender da forma como nós vivemos isto. Muito bem, Padre Robson, vamos também olhar o próximo domingo, 24º domingo do Tempo Comum, e vamos começar por escutar então o Evangelho de Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe, se meu irmão me ofender, quantas vezes deverei perdoar-lhe? Até sete vezes? Jesus respondeu, Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Na verdade, o reino de Deus pode comparar-se a um rei que quis ajustar contas com os seus servos. Logo de começo, apresentaram-lhe um homem que devia dez mil talentos. Não tendo com o que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido, com a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, para assim pagar a dívida. Então o servo prostrou-se a seus pés, dizendo, Senhor, concede-me um prazo e tudo te pagarei. Cheio de compaixão, o Senhor daquele servo deu-lhe a liberdade e perdoou-lhe a dívida. Ao sair, o servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia cem denários. Segurando-o, começou a apertar-lhe o pescoço, dizendo, Paga o que me deves. Então o companheiro caiu a seus pés e suplicou-lhe, dizendo, Concede-me um prazo e pagar-te-ei. Ele, porém, não consentiu e mandou-o prender, até que pagasse tudo quanto devia. Testemunhas desta cena, os seus companheiros ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia sucedido. Então o Senhor mandou-o chamar e disse, Servo mal, perdoei-te tudo o que me devias porque me o pediste. Não devias também tu, compadecer-te do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? E o Senhor, indignado, entregou-o aos verdugos para que pagasse tudo o que lhe devia. Assim procederá convosco o meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar o seu irmão de todo o coração. Temos aqui esta realidade do perdão, da compaixão, mas ao fim e ao cabo duas lógicas, não é? A lógica de Deus, a lógica humana que tende a ser menos misericordiosa para com o próximo. É que isto é difícil demais, ou seja, perdoar, perdoar do coração, continua a ser um desafio. E é curioso, Mateus coloca esse ensinamento de Jesus, que era a norma geral, perdoar 70 vezes 7, que é depois a aplicação disso, com um conto exemplar, uma parábola, exatamente no lugar de discurso sobre a igreja, ou seja, para que é que serve uma comunidade se não for ela capaz de fazer a experiência do perdão e testemunhar esse perdão, não é? A lógica de perdoar deve ser tão exigente que na oração que Jesus ensina, não é? Ela termina exatamente com isto, não é? Perdoai-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E há aqui uma necessidade permanente, não é? De aprender a ser perdoado, para aprender a perdoar. Fazer o exercício do perdão, para descobrir como eu preciso ser perdoado também. A maior dificuldade é se nós acreditamos que é possível perdoar mesmo, não é? Num momento de crise, em que a pessoa sente-se, porventura, vexada pelo outro, traída pelo outro, as coisas de há 20, 30 anos parece que emergem agora, e a gente dizia, mas estava perdoado ou não estava, não é? Há um debate muito engraçado entre dois filósofos, não é? Jacques Derrida e Hannah Ardent, que perguntou sobre isso, é possível o perdão ou não? Hannah Ardent coloca, sobretudo, o problema dos crimes imperdoáveis na Segunda Guerra Mundial, não é? Mas Jacques Derrida ainda vai mais longe, põe isto do problema ético. E ele diz, só é possível perdoar aquilo que é imperdoável. Ou seja, se perdoar fosse esperar que o outro fizesse algo equivalente à ofensa, para me compensar, isto é um comércio, onde o nosso Código Civil, que estabelece, o Código Penal, estabelece penas, se roubares, vais tantos dias de prisão, se matares, vais mais dias, não é? E a ideia é, terminado a pena, a pessoa já está satisfeita. Mas isso não é propriamente perdoar, isso é compensar e dizer que matar alguém equivale a X tempo de prisão, roubar alguém equivale a X tempo. E ele pergunta, o problema de ter de perdoar é que há situações, pela sua própria natureza, são imperdoáveis. Mata-se uma pessoa, 20 anos na prisão ressuscita aquele que morreu? Não. Mas eu falto à lealdade com alguém. Porventura, se eu lhe comprar um relógio, a confiança é restabelecida como estava antes? Eu ofendo um amigo com coisas graves, não é? Será que eu posso supor que ele vai dizer ou fazer qualquer coisa que possa restabelecer a ingenuidade de que nós pensávamos que éramos amigos para sempre? E Derrida diz, só numa lógica de não senso que os cristãos têm, não é? É que o perdoar é possível. É por isso que a própria palavra, ele como é francês, está perto de nós, não é? Diz, é por um dom, é por uma oferta, por um presente que eu dou, que, curiosamente, é a vítima, o ofendido, o prejudicado, vai restabelecer a justiça. Não por aquilo que o culpado faz, mas por algo que descobre dentro de si que é capaz de restabelecer a justiça para além daquilo que seria uma pena infligida, não é? E isto é admirável, porque Jesus põe isso, ou seja, nós perdoamos porque oferecemos a alguém uma nova chance. Nada tem a ver com esquecer, nada tem a ver com dizer eu consegui ultrapassar isso, não. Eu ofereço uma chance de amor para que o outro exista. Ao fim e ao cabo, está muito na linha da segunda leitura, não é, de Luís Mendes Irá, e aqui é que fala da ira, do rancor, como coisas que não deverão habitar o coração daquele que segue a Deus, do crente, é algo que deve banir. Esses capítulos 27 e 28 tratam muito, no livro de Ben de Sirá, ainda um bocadinho a nível individual, daquilo que mina uma amizade. E nós sabemos, trair um segredo de um amigo, trair-lhe a confiança, a poventura faltada, a lealdade, são coisas pensadas um bocadinho quase como impedoáveis. E, no entanto, aqui refreia, ou seja, mesmo quando nós confrontamos com fraquezas, digamos, irreparáveis, chamemos assim, não dá lugar a vingança, não dá lugar a ira, mas abrir-se a alguém que possa dar sentido à própria fraqueza humana. O nosso processo de crescimento é sempre isso, de alguma forma. Desiludimos-nos com os nossos pais na adolescência, descobrimos que eles não são perfeitos, desiludimos com os nossos amigos na vida adulta, às vezes até nos desiludimos um bocadinho com os nossos amores. E a grandeza da pessoa humana é reaprender a amar aquilo que é imperfeito, aquilo que, porventura, não é um super-homem ou uma super-mulher, mas dá-lhe a chance, no horizonte da misericórdia, ser digno ainda de uma oferta de amor. Esse, ao fim e ao cabo, o desafio, e isto olhando já a segunda leitura de Paulo aos Romanos, que deve assistir cada um daqueles que integram a comunidade cristã, onde não há dois iguais, onde as diferenças são muitas, e onde todas estas diferenças têm que ser batidas em função de... Este capítulo 14 da Carta aos Romanos vem no seguimento ainda daquela ideia que Paulo nos deixou na semana passada, ser uma hóstia viva, uma oferecer por amor a Deus e aos outros, não é? E esta capacidade de aceitar que nós na vida vivemos sempre por alguém e para alguém, quer na nossa relação espiritual com Deus, não é? E, portanto, Deus acaba por ser o sentido da vida, quer na relação uns com os outros. Eu, quando vim ao mundo, eu vivi às custas da minha mãe, ou seja, os nutrientes, as coisas todas, significa que eu exerci um domínio sobre ela, não é? Desde o princípio. Ao longo da vida tenho descoberto, aquilo que eu sou, devo a muita gente, à família, que tive a graça de receber, aos professores que me ajudaram, aos companheiros de viagem que fui descobrindo, não é? E ele diz, no horizonte último, esta capacidade de viver para e viver com, é o próprio Deus que dá sentido, porque nós sabemos que, no fundo, é isso que Cristo faz. Está ao nosso lado e dizer, a própria morte, que é a experiência que parece que termina tudo do ponto de vista sensível, nós temos lá alguém que é Jesus que nos carrega para uma vida que Ele nos prepara. Muito bem, Padre Robson, obrigado por nos ter ajudado também a perceber o alcance e o itinerário por onde nos convidam a seguir estas leituras do 24º Domingo do Tempo Comum e também por nos trazer aqui todo o desafio, esse desafio e dinamismo que está, neste momento, a ser trabalhado e a crescer nas comunidades cristãs, não apenas na Paróquia de São João de Deus, na cidade de Lisboa, mas um pouco por cada uma das comunidades deste país. Muito obrigado pelas suas presenças aqui entre nós. A terminar, lembro que amanhã, poucos minutos após as 6 da manhã, pode acompanhar na Antena 1 a edição rádio do programa Eclésia. Obrigado por ter estado connosco, tenha uma muito boa tarde, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, 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 tchau.